Música Considerada uma doença de foro cardiovascular, a hipertensão arterial representa um dos maiores desafios de saúde pública a nível mundial. Música Em Cabo Verde, cerca de 35% da população sofre de hipertensão. E de acordo com o médico cardiologista, os casos em que os doentes não estão a fazer o tratamento convenientemente, os riscos são maiores em relação aos pacientes que fazem o devido controle. Como uma pessoa que é hipertensa e tem tratamento médico correto, e se atinge que é salvo terapêutico aqui no Pôle, isso torna-se risco igual que a população geral. Quando é que se atinge que ela há, visto que é uma notatomapia hipertensão arterial não controlada, aí é que é o perigo. Segundo um estudo que fizeram ali na Cabo Verde, em 2017 e também em 2018, isso mostra aproximadamente uns 50%, quase 60%, de que as 20 que é hipertensão, e que está tomando tratamento gastado com a tensão arterial, dentro do que ele faz, é que está considerado controlado. Então, aí ele se torna realmente um perigo. A hipertensão arterial, também considerada uma porta de entrada para o aparecimento de outras doenças e complicações, é uma das principais causas de mortalidade no país. Mas quando é que a pressão arterial está acima do normal? Se tirar um petaforma, a partir de 140 com 90, está considerado hipertenso. E a Sociedade Americana, ou a Associação Americana, a American Heart Association, esta flama, a partir de 130, está considerado hipertenso. E não vem na convenção da guia, mas para aquele que estava lá, do líder atlântico, não está considerado hipertenso a todo mundo, que a partir de 140, está de acordo também, com as guidelines de países de língua oficial portuguesa publicadas. Uma doença de evolução silenciosa, e que geralmente os sintomas só aparecem quando já está a fazer danos vasculares. É uma pressão que está elevada dentro de vasculatura, dentro do sistema arterial. Então, se aquela pressão se aumenta, dentro do cérebro, começa a fazer dano, a nível de que as vasos cerebrais, começa a ter odor de cabeça, tontura, malestar, etc. E, na casa, o mais grave, AVC. Uma mesma coisa também, se essa está afetando o coração, com aquela pressão salto, ela se dificulta a circulação dentro de musculatura cardíaca, portanto, essa tem dor anginosa, isto é, dor na peito, malestar, e tem que chegar mais grave, então tem infarto, e a nível de renalho, e de infarto, e circulação perfeita. Portanto, hipertensão arterial, quando insiste, pessoas que não esperam para ter sintomas. Como os sintomas de hipertensão arterial, e sintomas de danos de órgão alvo, monoflado, cérebro, em primeiro lugar, coração, em segundo lugar, rins, em terceiro lugar, e sistema vascular periférico, esteriquês membro. Em quarto lugar, não está tão importante, AVC, infarto e insuficiência cardíaca, insuficiência arredondante crônica, que determina sempre na diálise, e doença arterial periférica, que é a gente que tem insuficiência vascular periférica, que depois determina sempre na amputação, ou de dedos ou de membros. Conforme o cardiologista, para esta patologia existem fatores de risco mutáveis e os fatores imutáveis. Imutável é que nunca pode mudar. Por exemplo, a hipertensão é mais agressiva, passo perno, na raça negra, doce. É a questão da idade. Se manutabata vem na idade, e que no trabalho é a partir de 60 anos, a prevalência de hipertensão passa para 60%. Ao passo que na população geral, a nível mundial é 35 a 40. Então, com a idade, a hipertensão também é o máximo possível de parte da nossa. E no catapulto imudal, também aquele condiciona. Pronto, mas tem que os outros fatores que eu nunca falei, é mutável, é mutável. É a questão de hábitos tóxicos, quem bebe, quem fuma, e também a questão de hábitos alimentares, quem é que eu consumi, tchau, na hora da nossa população, eu consumi salmado, do que é necessário para o nosso organismo, e quem é também que tem hábitos higiênicos, dietéticos, isto é. Pessoas que passam o tempo mais sedentário, do que fazem algum tipo de atividade física. Assim, afirma que não é o fim do mundo quando uma pessoa é diagnosticada com hipertensão arterial. Explica que a doença, apesar de não ser curável, ela é tratável, através de uma medicação disciplinada. Mas antes de padecer da doença, o médico aconselha a adoção de hábitos saudáveis, que incluem alimentação equilibrada e prática regular de atividade física, para que o sistema cardiovascular esteja saudável.